Abertura 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 São 11 horas, hoje de manhã Peguei o carro E Foi o primeiro dia na semana Que eu saí de casa, né? Desde o fim de semana Passado, hoje é sexta Que eu Estava em Prisão domiciliar, não, como é que chama? Confinamento Compulsório Mas hoje eu tinha Médico, eu tinha audiometria Podia ter desmarcado Porque não é importante uma vez que A doutora Otorrinolaringologista Está marcada para 17 de junho Só Mas Eu só pedi Que eles passassem Para o primeiro horário Que eu sabia que ia encontrar Menos movimentação na rua Aí fui Então Fui fazer a audiometria Tinha pouca gente Lá no consultório Mesmo assim Sentamos Com Filas de cadeiras vazia Botando sempre Uma fila de cadeira Entre eu e o próximo Paciente Três pessoas Numa sala Então Cadeira sim, cadeira não Quer dizer Fileira sim, fileira não As atendentes todas de máscara Na hora de assinar aquele negócio da Unimed Eu levei minha caneta Então não teve problema nenhum Fiz a audiometria e Depois Dei uma passada nos correios Para ver se tinha alguma coisa Que como Eles não entregam nada Aqui em casa Eu tenho caixa postal Então caixa postal Uma vez por semana Eu tenho que passar lá Não tinha nada Tem alguma coisa Que está chegando do mundo Do atirador Uma porca Uns troços lá que eu comprei Com o Diogo Mas ainda está em Belo Horizonte Só vai chegar semana que vem E o cara Que me atendeu nos correios Disse olha Não sei se semana que vem Os correios estarão abertos Porque hoje inclusive Ali são duas lojas Uma de frente para a Presidente Vargas E a outra de frente Para a Rua de Trás Que eu não sei nunca o nome Moncorro Filho Ah, não sei o nome E a da frente da Presidente Vargas Já estava fechada Então eles acham Que está faltando muita gente Muita gente não está indo E talvez os correios fechem Ah, tudo bem Vai ficar lá guardado Não tem problema nenhum Não tem entrega E também fecha A gente não pode buscar Isso é Brasil Aí aproveitei E fui ao supermercado Tranquilo Apesar de que eu achei Que tinha muita gente Muita fila Não tinha álcool de jeito nenhum Nem gel Nem sem gel Nem álcool mole Álcool líquido Não tinha Mas compramos algumas coisas Inclusive Caso O meu confinamento Se agrave Compramos pão de forma Coisa para fazer sanduíche Sei lá Aqueles troços para Coisa de guerra E na fila do caixa Eu peguei Peguei o maior carrinho Que existia E botei o meu carrinho Entre eu e o animal da frente Então Foi tranquilo O pessoal do bairro Infelizmente É tudo ignorante Então Ele estuda muito ato Tudo Um monte de velhinho Junto conversando Passando Perdigoto É ignorância É ignorância É ignorância Esse bairro Onde fica o Presunique É o Catumbi Perto do cemitério Então ali tem Em volta Cinco favelas Então a turma Não tem lá Muita escolaridade Então Tomara que o bicho Não chegue por lá Porque se chegar Vai ser um arrasa quarteirão Vim pra casa Aí Protocolo De entrar em casa O tênis Ficou na porta Pra lavar Então eu entrei de meia Fui direto pro banheiro Tirei a roupa toda Tomei banho Óculos E celular Passei álcool Eu tenho aqui uma garrafinha Álcool com erva doce Cheiroso E tem álcool gel ali também Mas desenfetei tudo com álcool Não sei o que lá As roupas que eu tirei Foram pra lavar Acho que do protocolo Eu não esqueci nada né Então agora já tô pronto Pra próxima semana de reclusão Só verei O sol Lá fora Sei lá Só daqui a dez dias talvez Tchau 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 Tchau